Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do Estúdio Digital da Boc News TV. Onze da manhã, trinta e um minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha, chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque, nesta quarta-feira, dia três de junho de dois mil e vinte. Nós vamos até meio dia e meia aqui com o trabalho técnico operacional do Felipe Rei nos bastidores. O Esporte em Destaque em modo home office, né? Estamos no ar neste período agora de quarentena. Desta forma, até podemos voltar ao Estúdio Digital da Boc News TV. O programa desta quarta-feira tem as novidades da Fórmula 1, tem novidade na Portuguesa Santista. Nos bastidores, a expectativa pela volta do futebol brasileiro, da Série A principalmente, do Campeonato Paulista. Mas a bola rola em Portugal já nesta quarta-feira, já está rolando na Alemanha e nesta quarta começa a rolar a bola em Portugal. Deixa eu apresentar o nosso time para o programa desta quarta-feira, o nosso time tradicional, com a volta do Vitor de Andrade, o curioso do futebol. Tudo bem, Vitor? Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia, Tony. Bom dia, Anderson Finino. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aí pelas mídias sociais e internet de mundo afora. É, meu destaque inicial, como você falou, o Portuguesa Santista, na noite de segunda-feira, dia 1º, anunciou que o Helder Campos, o ex-volante que jogou o Santos, jogou o Vasco da Gama, foi reverado pelo Novo Horizontino, será o treinador da Portuguesa Santista no restante do Campeonato Paulista da Série A2. Ele que já trabalhava no clube, ele era o treinador da equipe de base, esse ano ele estava montando a equipe sub-20, que a Portuguesa Santista iria, eu falo iria, não pelo fato da Portuguesa Santista, é que as competições de base da Federação Paulista estão no risco muito grande de não acontecerem, então, por isso que eu deixo nesse tempo verbal, mas ele estava montando essa equipe da Portuguesa Santista sub-20, e sobe para o profissional, ganha sua primeira chance na equipe profissional. Bom, meu, a minha avaliação é a seguinte, eu estava até falando fora do ar com o Anderson Firmino, que ele me perguntou se você pensar num treinador que conhecia divisão, com experiência, realmente não é a escolha ideal. Porém, para a realidade da Portuguesa Santista, nesse período de coronavírus, uma escolha caseira, uma escolha da região, é uma boa escolha, porque o Helder vem fazendo bons trabalhos na base da Portuguesa Santista, estava nesse comentário que eu fiz com o Anderson Firmino, quase todas as vezes, desde que ele começou a trabalhar no clube em 2013, o time que ele dirige da Portuguesa Santista avança as fases, já chegou até entre os oito melhores algumas vezes, então, é uma boa escolha e outra também, como é que você vai saber se ele vai bem ou não no profissional se ele não tiver uma chance? A chance ele tem, agora a gente espera que ele agarre e o time avance. Com ele, então, Maurício Cupertino, que será o auxiliar técnico, o Rafael Donal, que trabalhava com ele na base da preparação física, sobe, e o Robson Agondi continua como preparador de goleiras, Alex. Muito bem, vocês ouviram tocar aí o telefone? Tocou o telefone aqui no meio da apresentação do Vitor, ouviram? Eu vi baixo, mas só estou tranquilo. Foi mal, hein? Acontece. Acontece. Hoje foi uma loucura aqui para preparar o início do programa e eu acabei tirando aqui o mute da ligação, sabe aqueles chatos do telemarketing que ficam te ligando, tentando vender areia no deserto e coisa e tal nesse tempo, então tocou aqui, mas agora eu já pus o dedo na tela aqui, já resolvi a questão, já está mutada, os áudios externos no meio do programa. Deixa eu passar a bola para o Tony Vasconcelos, na verdade o volante, né? Passa o volante para o Tony Vasconcelos, que tem as novidades no seu destaque inicial e da Fórmula 1 que está voltando. Tudo bem, Tony? Bom dia. Bom dia, Alex. Tudo bem com você? Um abraço ao Anderson, Vitor, ao Felipe lá nos bastidores. Um abraço a todos vocês que nos acompanham. Vou atualizar hoje, viu, Alex? Depois a gente vai atualizar direitinho a Fórmula 1 com o seu calendário, que eu antecipei aqui no programa de segunda e foi confirmado, foi confirmado na terça-feira. Mais provas virão aí ainda confirmadas, oito provas, mas ainda serão confirmadas, ainda não estão. Vou atualizar o calendário e o que está acontecendo na moto velocidade e também na Fórmula Indy. Os três calendários principais, Fórmula Indy, que tem corrida, nove da noite, sábado, no Texas, transmissão pela Bandeirantes. A Bandeirantes renovou, a TV Bandeirantes renovou o contrato, né? O contrato tinha caído aí para a Dazon lá, acabou não ficando, porque a Bandeirantes agora, depois com o período da pandemia, voltou lá a falar com a Indy e fechou esse contrato. Nove da noite já tem corrida de Indy. Depois eu vou falar mais sobre isso. É o que nós vamos fazer, é atualizando as corridas que estão chegando. Essa será a primeira, depois da Nasca, né? A primeira de monopostos, né? De fórmula realmente forte. Será a Indy no Texas, sábado à noite. E o Helder, técnico da portuguesa Helder Campos, contratado agora pelo meu amigo presidente Carlos Ribeiro, eu acho que foi uma boa escolha. Foi caseira, foi momentânea mesmo agora para dar algo a mais aí à carreira do Helder, confiar nesse momento tão difícil, né? Como o Vitor ressaltou, acho que a mais briosa teve uma ideia muito boa em sua diretoria de trazer o Helder para, junto com os jogadores das divisões de base, que o próprio presidente Carlos Ribeiro disse que pretende, junto com o Helder, que o Helder promove esses jogadores, traga os jogadores da base da portuguesa. Isso vai ser fundamental, porque agora, nesse momento dificílimo que vivemos, com as dificuldades financeiras enfrentadas por todos os clubes, que dirá nas divisões inferiores, realmente vai ser muito difícil. A gente espera que o Helder tenha sucesso, eu torço muito pelo sucesso dele da portuguesa, e que a ideia dê certo, que a portuguesa também revele, como sempre revelou, bons atletas, e nesse momento, repito, tão difícil. Acho que foi uma ideia muito boa. Muito bem. Anderson Firmino, eu sei que você vai falar do campeonato português que está retornando nesta quarta-feira, pode falar sobre o Helder também, só lembrando que o Helder foi personagem daquela falta de sensibilidade da presidência do Santos, ele tinha sido contratado para trabalhar na base do Santos, e aí, só porque ele participou do evento lá do churrasco do Orlando Rolo, acabaram não contratando o Helder, e ainda bem que a diretoria da portuguesa conseguiu trazê-lo de volta. Depois, até vou pedir para o Vitor trazer mais detalhes sobre isso, mas deixa eu garantir a primeira participação aqui do Anderson. Portugal com bola rolando, Anderson, é isso? Bom dia. Bom dia, Alex, bom dia, Vitor, bom dia, Tony, todo mundo que acompanha o Esporte em Destaque, prazer em voltar a participar mais uma vez. Pois é, né, as armas, as armas, Portugal voltando com o campeonato hoje, o campeonato português é a segunda grande liga da Europa a retomar suas atividades, hoje tem jogo do Porto, Porto contra o Famalicão, e amanhã os outros dois grandes de Portugal, o Benfica e o Esporte entram em campo, o Benfica contra o Tom Dela e o Esporte contra o Vitória de Guimarães. Portugal aí, que fez o trabalho de flexibilização, os jogadores até tem uma questão ainda meio, tanto de segurança quanto a questão do coronavírus e tal, mas o pessoal bancou a aposta, a situação em Portugal está um pouco melhor, e a Liga Portuguesa voltando hoje aí, transmissões na TV fechada, enfim, mais uma oportunidade, mais uma opção de futebol dos ávidos pela volta do futebol aqui no Brasil. Muito bem, o Vitor quer complementar alguma coisa a respeito do Hélder, até para que todos possam opinar também, ou o Vitor? Sim, você citou a situação dele no Santos lá no início do ano, mas precisamente em fevereiro, eu queria lembrar que talvez tenha sido bom o Zé Carlos Pérez ter rejeitado o nome dele, agora talvez ele está tendo a grande chance em uma equipe profissional, e é um tiro curtíssimo, né? São três jogos, a Portuguesa Santista, pelas contas, precisa de apenas um ponto para se garantir no mata-mata, esse ponto, mesmo que sejam dois jogos fora e um em casa, é bem provável que o Voto Poreguense venha com um time muito, o Voto Poreguense já é o Lanterna, mas venha com um time muito mais fraco do daquele que vinha jogando, há pessoas no interior que falam que o Voto Poreguense talvez nem volte na Série A2, então talvez seja até WO, e mata-mata é mata-mata, né? Quem está melhor no momento, e a Portuguesa Santista pode, o Hélder pode ter a grande chance de já conseguir um acesso logo de cara. E só falando em atletas, as conversas é que boa parte do elenco está propenso a aceitar a redução salarial e voltar para esse restante da Série A2. É lógico que não vai ser 100%, já tem nomes aí que, principalmente alguns jogadores que são conhecidos no interior, mas que na Portuguesa Santista não foram bem, que acabaram perdendo espaço, provavelmente esses não voltam, porque já se acertaram com clubes de outros estados, mas aí eu acredito até que uns 70% do elenco talvez volte para essa reta final de Série A2. Só lembrando, você não pode contratar quem já jogou na própria divisão e também quem já jogou na A1 e na A2. Mesmo com a lista liberada, tem esses detalhes aí que você não pode contratar quem jogou na Série A1, quem jogou na Série A3, desculpe, né, que eu falei A2, e na própria Série A2 também. Então, tem todos esses detalhes aí. De outros estados, ou do exterior, você pode contratar à vontade e pode fazer uma nova lista. Essas são as informações que eu queria dar, Alex. É, eu escutei uma conversa, acho que até o Tony e o Anderson podem falar, é que a escolha do Helder também ocorreu, porque ele utilizaria em tese os jogadores da base, porque já os conhece, para compor este elenco da portuguesa e porque esta pessoa me disse que parece que já nos bastidores um papo de que não vai ter rebaixamento. Então, não é o caso da portuguesa, que ela está perto da classificação, como disse o Vitor, mas como não vai ter rebaixamento, extraoficialmente isso foi falado, não haveria esta preocupação tão grande assim com trazer jogadores mais caros. Só não sei se isso vai se confirmar ou não depois de não ter rebaixamento, por enquanto é só uma especulação. Mas, enfim, acho que é isso, né, o Tony e o Anderson, uma montagem aí de um elenco misto com alguns jogadores, como disse o Vitor, vindo de fora e a molecada para o Helder poder trabalhar. O Sérgio certamente era o salário mais caro do grupo principal da portuguesa e isso deve ter pesado também para que ele não voltasse, né? É, me parece que não há nenhum atrito entre a diretoria e o Sérgio, foi uma coisa que já estava resolvida e também, pela informação que eu tenho, a ideia é de 50% de atletas, pelo menos, da base, que a portuguesa consiga chegar nisso. Outros atletas serão... Os atletas que estão aí, que estiveram na portuguesa, muitos deles vão retornar, vão conversar de novo, fazer um novo contrato, etc., e vão retornar. Isso está sendo movimentado lá nos bastidores da portuguesa Santista. Agora, a ideia é essa, é do conhecimento do Helder, não só de futebol em si, da questão dele estar se preparando para esse momento já faz tempo, e também do conhecimento de base do futebol que ele tem, da própria portuguesa, né? Então, esse misto é que vai dar um fôlego, vou chamar misto assim, meio a meio, né? Uma experiência com a molecada, vai dar um fôlego econômico, financeiro para a portuguesa. A ideia, a ideia no papel, procede, procede, né? Quanto à ideia, não vejo nenhum problema. O detalhe é ver se tem esses valores. O Helder é que vai saber trabalhar isso aí, inclusive junto à diretoria, porque novos contratos vão ter que ser feitos, enfim. Mas me parece que, para o momento econômico que o futebol está vivendo e ainda vai viver, principalmente na Série A2, sem dúvida nenhuma, foi uma grande ideia. Não, eu acho ótimo. Eu acho ótimo a ideia de dar essa chance para o Helder Campos, é uma pessoa boníssima, né? Até tem uma história pessoal com o Helder, né? Até já contei em uma outra edição do Esporte de Estado, mas vale lembrar, ele chegou a dar aula na escolinha do Clube dos Ingleses para o meu enteado, né? O meu enteado é autista, e ele precisou, ele admitiu que precisou se alterar, de correr atrás, de saber de que forma ele poderia dar essa aula para atender o meu enteado, assim, quer dizer, tipo de dedicação, tipo de cuidado dele. Com o jogador, isso é muito bacana, isso reflete no sucesso dele na base, e que certamente vai ter também comandando a Briosa aí na Série A2. Muito bem. Fala, Vitor, arremata a história aí. Só para arrematar, por que que eu estou falando, eu acredito até no número maior de jogadores que estavam no elenco retornando, do que o Tony falou. Tem um detalhe que é interessante, como eu falei, não pode, o jogador que jogou A2 não pode jogar nem A1, nem A3 nessa reta final. Então, para o jogador trocar de clube, tem que ser outro estado. E aí vem o detalhe, você vai para outro estado para fazer 20 dias de jogo, e ainda arriscado nesse período que a gente está economicamente ruim em ir lá e não receber, então às vezes é melhor você voltar para onde você estava, com um salário menor, porque o cientista, na medida do possível, honrou seus compromissos até a parada da quarentena, parada por causa da quarentena, aí teve o problema, porque não teve o repasse da cota, mas até ali os compromissos estavam sendo cumpridos, à risca, sem problema nenhum. Então, às vezes, é melhor você voltar, receber menos, e jogar, e ainda ter a certeza que pelo menos se for menos receber, do que você ir para um outro lugar, chegar lá, não receber, ficar só 20 dias e depois ficar desempregado. A não ser que o jogador vá para um time que tenha o calendário nacional, que seria logo em seguida, jogar uma Série B, Série C, Série D do brasileiro, até quem sabe Série A. E os jogadores que têm contratos longos com a Portuguesa Santista, alguns já têm, o Gabriel Terra, por exemplo, ele já tem um acordo com o Juventude, mas para depois da Série A2, ele termina a Série A2 com a Portuguesa Santista e vai para o Juventude jogar o Campeonato Nacional. Então, tem esses detalhes. Então, para muita gente, às vezes é melhor retornar e jogar do que se arriscar em outro estado para jogar um mês, às vezes nem receber e depois ficar sem clube lá na frente. E a Portuguesa Santista, no mínimo, ela vai para o mata-mata. Isso só se acontecer um mecatome. Como eu falei, há quem diga que o Votoporanguense nem volte nessa reta final da Série A2 de tão ruim está a situação lá em Votoporanga. Muito bem, senhores. 11h48, até para a gente contextualizar, a questão, a situação da Portuguesa Santista, dos seus atletas de base, do seu elenco principal que foi desmontado ou naquele momento foi desfeito e pode até ser retomado pelas informações que o Vitor trouxe. A Portuguesa Santista, ela é um exemplo de como o futebol vai enfrentar esse, difícil dizer, pós-pandemia, porque não temos o prazo para o término do problema. Mas o momento seguinte da retomada do futebol, a questão econômica, como ela vai interferir? O Santos, por exemplo, eu estava lendo que o Pérez disse que se a bola não rolar em julho que vai secar o cofre do clube. desde o começo, vocês lembram que eu questionava essa coisa, a gente tem que vender um jogador, tá, mas os times europeus também têm problemas, eles também enfrentam uma recessão, vão ter menos dinheiro para colocar, claro, que tem um clube ou outro, tem lá um milionário que é dono, ou o Barcelona e o Real Madrid que tem uma condição diferente, mas as equipes elas não vão estar rasgando dinheiro nesse momento, não dá para imaginar que mês que vem, vem aqui alguém para levar o Lucas Veríssimo, o Soteu do Caio Jorge e que todos os problemas do Santos vão ser resolvidos. Eu estou falando isso porque eu fui surpreendido com a notícia agora há pouco de 11 e 13 da manhã no Diário do Peixe que diz o seguinte, Pachuca dispensa Cueva pode complicar a situação do Santos. A notícia diz aqui o seguinte, o Pachuca do México não tem interesse em permanecer com o meia peruano Cueva. De acordo com o site Futebol Total MX, o jogador não foi chamado pelo clube para os testes obrigatórios de coronavírus antes da retomada do campeonato local prevista para julho. No país especulam que o jogador possa se transferir para o Boca Juniors. Vamos devagar com isso aí, né? Os mexicanos estão também acreditando no Papai Noel. O Eva deixou o Santos no final de janeiro para se transferir para o Pachuca. Ele alegou estar fora dos planos da equipe além de atrasos salariais. De acordo com a diretoria do Peixe, não havia atrasos e a FIFA permitiu a inscrição forçada do jogador pelo clube mexicano. No entendimento do meia e do clube, Cueva estaria livre para acertar com o próprio Pachuca. O Santos acionou o clube mexicano na FIFA pedindo uma indenização e o presidente José Carlos Pérez afirmou esperar no mínimo a quantia de 7 milhões de dólares valor que o Santos tem que pagar ao Krasnodar da Rússia pela negociação. A entidade máxima do futebol ainda não deu o seu parecer sobre o assunto. O clube russo deveria receber a primeira parcela da venda do Cueva em março deste ano. O Santos alega ter conseguido um acordo com a direção do Krasnodar para que o meia seja pago com a indenização do Pachuca. Cueva fez apenas três jogos pelo Pachuca e pelo Santos foram 16. Vou começar o inverso agora, Tony. Primeiro você depois o Anderson e o Vitor. A gente estava falando há muito tempo que esse cara virou uma bomba relógio. Eu não sei se os caras do Boca vão ser tão bobos a ponto de se amarrar num embrólio jurídico desse com o Santos com o Pachuca com o Krasnodar com a FIFA. A única coisa que eu sei é que o Santos não pode pagar 26 milhões de reais por este cidadão que mal jogou por aqui. Alguém vai ter que tirar dinheiro do bolso para pagar isso aí, viu, Tony? Não, sem dúvida nenhuma. isso aí é um negócio de louco. Eu comentei à época que o Cueva foi o pior negócio da história do Santos, talvez. Uma coisa louca o que aconteceu. E esses 26 milhões levam ao absurdo essa situação. e o Cueva, o problema dele é o seguinte, ele não joga mais o futebol que ele jogava, nem com milagre. Esse é um detalhe também, não adianta ir para o México arrumar confusão aqui, o problema contratual, Krasnodar da Rússia. Eu não entendo o que esses caras fazem que eles conseguem criar tanta confusão e as diretorias entram, muitas delas e a do Santos foi um erro brutal, um péssimo negócio, entrou na dele e aí a coisa desandou. Porque no meu entender, o jogador é aquele, ele me lembra aquele ditado português, os antigos conhecem, faz a fama e deita-te a dormir. Sabe disso? Depois que ficou famoso, falou, agora chega, eu vou encostar. Aí adaptaram aqui no Brasil, faz a fama deita na cama. É isso aí, em Portugal fala deita-te a dormir, é a mesma coisa. O camarada fez a vida dele e depois ele ficou na dele, agora deixa, vou tocar o balão. E aí não dá. Agora o Santos é uma loucura completa se tiver que desembolsar que seja uma parte desses 26 milhões. Que péssimo negócio assim. Que péssimo negócio. E pode acontecer, muita confusão. Aliás, eram 26 milhões lá atrás, né? Quanto que dá 7 milhões de dólares? 7 vezes 5, 35 milhões de reais. 37. Pior ainda. Não, então, eu me pergunto a situação, como chega nesse ponto, né? Não sei como é que pode para um jogador desse. Tivesse sido um craque que foi campeão, o Santos ganhou o título e está agora com problema, já é uma coisa. Mas é um nada mais absoluto. A passagem do Coiva pelo Santos é um zero à esquerda. Negócio absurdo. Era esperado. Só não viu quem não quis. Fala, Anderson. É famoso, parabéns aos envolvidos, né? Parabéns aos envolvidos. Você sabia, você tinha ideia na época que ele foi contratado de que ele não poderia, talvez, render o que se esperasse dele. Teve uma Copa América até razoável pela seleção peruana no ano passado, mas é sabido que não ia da Liga, teve a questão com São Paulo e tal, o problema do bar lá que ele se envolveu na briga, que foi provocado, mas o negócio em si muito ruim, sabe? Ele assumiu uma dívida, assumiu uma condição que não tem o menor camimento em termos de negócio, em termos de clube, de finanças e de lógica, porque não é um jogador promissor, não é um jogador que você vai ter uma revenda lá na frente, que você vai gastar isso, sabendo que pode ganhar um dinheiro lá na frente, porque ele não vai. Então, ele jogou pouco no Santos, jogou pouco no México, o México teve o campeonato com o Calzura, o torneio Calzura encerrado antes da hora por causa da pandemia, mas já não vai voltar para quando retomar o futebol lá, quer dizer, e o Boca não vai, como você disse, Alex, ele não vai entrar nessa furiosa de se envolver com uma bucha de canhão que nem o senhor Cueva. Ô, Vitor, e o Krasnodar está só de... Espera, ele vai receber de alguém, né? Alguém vai pagar o Krasnodar. Ele está, ele tem, ele vai ganhar na FIFA de qualquer jeito nessa história, né? Alguém vai ter que desembolsar, né? Porque não tem como o clube vender o que era um ativo dele, entre aspas, né? E agora quer receber, não interessa de quem? Se é do Pachuca? É o inativo, né? É o inativo do Krasnodar. É, no caso, se é o... Títulos podres, né? Não tem essa história na bolsa. Mas, assim, o... Primeiro, se o Cueva for para o Boca Juniors, o empresário dele é muito bom, hein? Porque, pelo amor de Deus, ele apronta onde vai e consegue clube. É incrível isso, né? Tem que achar a mágica do empresário para conseguir negociá-lo dessa forma. De forma fácil, né? Porque ele sai de um clube e vai para o outro, sai de um clube... E tudo clube de nível alto, não tem nenhum... Ele não vai para esses... esses mercados emergentes, que nem a gente fala, ou jogar em segunda divisão. Ele sempre está numa boa, viu? É incrível isso. Bom, até aqui, tendo um comentário, o Roger Sanassi está lembrando que o Cueva é nível de contratação do Ives e do Damião. O Tony falou que é a pior contratação do Santos. Eu falo que Cueva e Damião estão ali na briga para ver qual foi a pior contratação da história do Santos. Que, pelo amor de Deus, aquela lá também foi complicada. Eu sei que o Santos ocupa dois lugares no pódio, viu? Cueva, Damião e outro é o Pato. Esse é o pódio imestível, como diria o outro, né? Dos três, dois são do Santos. Então, mas o Pato, ainda no final das contas, ainda o Corinthians conseguiu levar o Jadson que na troca e o Jadson foi bem no Corinthians. Pelo menos na primeira passagem ainda rendeu alguma coisa no final das contas. Ainda deu alguns frutos para o Corinthians. Foi prejuízo, é óbvio, mas ainda teve a questão do Jadson que na primeira passagem foi muito bem no Corinthians. agora o tanto o Damião como o Cueva. O Damião, apesar de ele estava na curva descendente no Inter, ainda era uma boa aposta. Ele estava achatado já. É, já estava começando a achatar, mas o Damião vinha de ótimos anos. Aí no último ano ele também teve problemas físicos e tudo, e era uma tudo bem, uma aposta cara, vamos dizer assim, mas ele só não era da seleção brasileira porque ele machucou antes da Copa das Confederações e perdeu a vaga para o jogo. Mas ele era o centroavante da seleção brigando ali junto com o Fred, não tinha nem a tal a decisão de quem seria o titular. Aí o Damião foi perder, machucou, perdeu o espaço da Copa das Confederações, o jogo, pôr esse espaço naquele momento muito bem, e aí no Inter ele caiu, o Santos foi lá e comprou no início de 2014, na virada de 2013 para 2014. Mas o Cueva nem isso, o Cueva já tinha o passado no São Paulo de deixar o clube na mão nos grandes momentos, no caso do Oda não fez muita coisa, aliás, forçou para voltar para o Brasil, e aí o Santos vai lá e paga para ver, pagou caro. A verdade é essa, infelizmente. No Twitter, o Vander Gonçalves me mandou aqui, se a situação financeira do Santos já é caótica, imagina quando essa bomba do Cueva estourar na FIFA. O Alê Souza, esse cara tinha que ser punido pela FIFA por ser mau caráter e não cumprir os contratos e agir de forma dolosa para prejudicar os clubes. É o que eu sempre digo, o jogador de futebol vive numa bolha, o cara, ele está no Santos, ele segura a camisa do São Paulo, o cara está no, sei lá, outro dia, outro jogador também fez a mesma coisa do São Paulo, o Arboleda, que segurou a camisa, não sei o que, os caras vivem numa bolha, eles não têm essa, ó, o Roger, dizer que, ó, Cueva está no mesmo nível de contratação do Ibsidami, é aquilo que o Vitor tinha falado, eles não têm essa coisa de respeito pela instituição, sabe, até estava falando com o doutor Rafael Cobra na segunda-feira, não é querer que eles tenham uma visão romântica, mas os caras parecem que não sabem o que é vestir a camisa do Santos, o cara está vestindo a camisa do Santos do Pelé, do Neymar, entendeu, do Robinho, de tantos craques, do Edu, do Mengalvo, do Coutinho, os caras não têm essa conexão com a realidade, entendeu, o cara quer ganhar dinheiro, o cara quer ganhar dinheiro a todo custo, nem que isso valha a extinção da agremiação da entidade, não, ele vai atrás do direito dele, só que no clube precisa ter gente capaz de não cair na lábia de jogador e de empresário de jogador, o cara vai vir aqui vendendo promessa, cadê o scout? Por isso que eu reclamo toda hora que a condição do Santos nas suas comissões técnicas, toda hora tem reformulação, ninguém levantou as informações, os dados, ah, mas foi o Sampaoli que pediu, essa história eu já falei e outros sabem da verdade, o Sampaoli fez uma lista enorme de jogadores, os caras foram eliminando, tanto é que surgiu outro dia aí na imprensa, o nome do cara que era o número um da lista, eu não vou me lembrar agora, mas se eles procurem aí, o número um da lista é o jogador que ele queria pra mim, aí no final das contas sobrou o Cueva, e também não era o Sampaoli que ia chegar no pescoço do Pérez e falar assim, ó, o cara custa 7 milhões de dólares, vale o investimento? O Pérez é que tinha que saber ele e a sua diretoria mutante de futebol, aquela que toda hora, a cada três meses mudava de figura, alguém, né? Os caras é que tinham que saber que não valia a pena pagar essa grana toda no Cueva, e aí se tiver que pagar faz como? A gente não sabe quando é que vai ter bola rolando no Santos de novo, quando vai ter eleição, quem vão ser os candidatos e se o vencedor tem um plano pra resolver esse embrólio e outros que certamente vão surgir quando os armários forem abertos e os esqueletos saírem dançando Ghostbusters do Ray Parker Jr. Não é isso, Anderson Firmino, você que é o nosso Juke Boxman? Exatamente isso, exatamente isso, tem muita coisa pra ser averiguada ainda, e falando do Damião, lembrando do Damião, parabéns pro visionário, que preparou a chegada dele ao Santos, porque a gente usa o termo bonde, pro jogador ruim, jogador que vai fracassar, enfim, e ele chegou de bonde, teve a passagem dele com o bonde, então foi um visionário quem pensou isso, e quanto ao Cueva, vamos aguardar o que vai acontecer aí, mas realmente é um jogador que não tem o menor profissionalismo, senso de profissionalismo e azar de quem contratou. Boa, Alex. Vitor e Tony, algo mais pra gente ir pro intervalo? Eu tenho, sim. É bom deixar bem claro que atitudes como o do Cueva queimam, por exemplo, a atitude que está tendo o Lucas Veríssimo ou até o próprio Marinho quando reclamou da redução salarial da forma que foi feita, porque nesses casos esses jogadores pode-se discutir os valores que são pagos a eles, mas que, por exemplo, no caso do Marinho que a condução da redução salarial no Santos foi totalmente errada, isso você não tira a razão dele, foi um jogador que dentro de campo e até fora, por mais que ele seja um cara descontraído, até certo ponto bem-humorado, ele nunca, a gente nunca soube de faltar treino, de não aparecer, de não querer jogar, mesma coisa do Lucas Veríssimo na questão de renovação contratual dele. E nesses dois casos a diretoria do Santos falhou bizonhamente, mas atitudes como o do Cueva queimam quando os jogadores têm razão de reclamar, entendeu? E ficam, tá vendo? não tem a maior camisa, não tem o seu quê, eu sei que é óbvio, você tem que respeitar a história do clube que você está defendendo, tem que conhecer a história e tem que também levar em consideração as questões econômicas do momento, mas ao mesmo tempo você também não pode chegar do nada, mandar um e-mail para o jogador, teu salário, a partir de amanhã, seu salário vai ser reduzido por 70% sem ter negociado, ou que nem a história do Lucas Veríssimo que prometem uma coisa e na hora que pinta o contrato é outra e aí o jogador também recua e fica nesse impasse aí ou se não fica falando que já renovou e não renovou e por aí vai. É bom deixar bem claro que são situações diferentes que às vezes também o torcedor às vezes até parte do nosso colegre de imprensa colocam tudo no mesmo balar e não é também. É um conjunto de fatores, né? Os jogadores que não têm essa conexão com a realidade de gente incompetente. O Roger mandou outra aqui, será que os clubes podem entrar na FIFA contra o atleta? Isso pode diminuir o problema do Santos. Eu acho que não pode, sabe por quê, Roger? Porque o que a gente está falando, o profissionalismo está sob contrato, não obriga o cara a ser bom caráter, jogar bem, jogar mal, né? Está no contrato, a FIFA vai entender aquilo que está no papel, eu penso, né? Infelizmente, e a gente está esquecendo aqui de falar, estamos falando de péssimos negócios, o Pérez vai ganhar pela quantidade, porque ele ainda tem o Brian Ruiz nessa conta. Ainda tem o Brian Ruiz, que não sei, não me lembro quanto é que custou para vir, mas o que ele custa por mês, o cara está em Santos fazendo vídeo no TikTok, é o que ele faz o tempo todo. Aí você pode reclamar, mas é possível, será que o Gesualdo não podia dar uma chance para ele? Por que o Sampaoli não testou? Lembra que a gente discutia lá atrás? Pô, põe o cara de centroavante, que ele é lentão e tal, mas ele pode, mas não é possível, todo técnico que passa não põe o cara para jogar, é sinal que alguma coisa errada tem, né? Aliás, eu me condeno por ter falado, ter defendido, eu na época concordei com a vinda do Brian Ruiz, achei que, mas eu estou vendo de fora, eu estou vendo de fora, né? Eu não sou pago para contratar jogador e nem para analisar o scout do cara, entendeu? Essa é a questão. Enfim, que como diz o Tony, né Tony, que Deus ajude o Santos, porque se depender aí de todos esses embrólios aí, nós estamos mal arrumados, viu? É, o Brian Ruiz foi outra furada, sim, infelizmente, não tão grande, eu achava até que poderia ter sido melhor, não foi. Agora o Cuervo, perda de tempo total e será futuramente, provavelmente, perda de dinheiro, muita, muito, muito, não duvido não, difícil o negócio. Vamos para o intervalo, senhores? Só mais um detalhe, rapidinho, rapidinho, é que o Brian Ruiz talvez não tivesse o passado que o passado que o Cueva tem. Não, não, é. Esse que é o problema, o Cueva, é bad boy, né? É, o Cueva é só um louco para ir lá e botar dinheiro para trazer ele, o Santos vai lá e... Mas teve esse louco? Depois de tudo que ele fez no São Paulo, o Santos foi lá e pagou para ver. O Brian Ruiz, não. Estava na cara, né? É, o Brian Ruiz tinha acabado de jogar a Copa do Mundo quando veio para o Santos. É, tem esse detalhe, você é um bom moço, não sei o que, treinou aqui pela seleção da Costa Rica, todo mundo levou isso em consideração. e quem defende ainda, os que defendem aí da época, o Odílio, pela contratação do Damião, dizem que a reboque veio o Lucas Lima, que jogou bem no Santos durante um período, foi até importante na conquista de um título paulista, mas que também depois não rendeu nada e ainda trouxe um mal-estar para a torcida, né? É o único porém aí que é a vinda por tabela do Lucas Lima junto com o Damião naquela oportunidade. Vamos para o break rapidinho, meio-dia e seis, voltamos em um minuto, segura aí. Day Clinic durante o preparo de seu exame com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13-3-2-3-5-1-8-1-9 3-2-3-5-1-7-9-6 ou pelo WhatsApp 13-9-9-7-4-4-1-8-1-9. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável Técnico Dr. Nelson Marfil. Ah, voltamos, meio-dia e sete. Ô, Vitor, você que é o curioso do futebol, que tem fontes que moram nas entranhas da Federação Paulista de Futebol, a gente no programa, nos programas passados, falou aí de junho, julho, bola talvez rolando em final de julho, agosto. Tem alguma atualização de bastidores, alguma novidade nesse sentido, ouvido? Tem sim, a 1, a 2 e a 3 em agosto e a 2ª divisão a partir de setembro. Inclusive, a 2ª divisão ainda há um risco de não ter, esse risco é pequeno porque até os próprios clubes, tem clube que vai desistir, um deles é a Santa Cruzense, já está confirmado, mas os clubes deram propostas e a Federação vai estar aceitando os grupos serem de menores times, bem curto mesmo. Vai ser tipo Copa do Mundo, clubos de quatro e aí classificam os dois primeiros e já vai para o mata-mata para resolver logo. Aliás, há quem diga até que possa ser por sedes da 2ª divisão Paulista e também tem algumas situações. Mas a 1, a 2 e a 3 seriam realizadas em agosto e a 2ª divisão em setembro e como eu já falei no começo do programa, a questão das categorias de base, muito difícil de acontecer. Há clubes que estão preparando as equipes, ainda estão deixando em preparo, que querem disputar, inclusive eu fiz matéria sobre a base do Jabáquara na segunda-feira que quer participar, quer que tenha competição, mas os próprios presidentes de clubes, a maioria que eu andei entrevistando e falando, falam que é bem difícil de acontecer porque uma coisa é você lidar com adulto, outra coisa é você lidar com crianças juntas na questão da pandemia. Então, é mais complicado de voltar, de você preparar, de treinar com todos os cuidados, então, é mais difícil e eles entendem que vai ser mais difícil ter a competição. bom, então, provavelmente lá para o meio de julho, apesar da pandemia estar com a curva ascendente, meio de julho deveremos ter a volta dos treinos e a bola rolando em agosto com aquela cartilha baseada na do futebol alemão, a quantidade de pessoas no estádio, nos ônibus, nas delegações, jogadores em concentração o tempo todo. Aliás, eu acho que essa, Tony e Anderson, é uma boa alternativa para algumas competições. Essa que o Vitor trouxe para a segunda divisão, ter sede, ter sedes. Isso foi até falado lá atrás do campeonato brasileiro de ser todo disputado em São Paulo pela condição dos estádios para evitar a viagem, coisa e tal, porque não vai ter torcida mesmo, mas eu já ouvi que isso pode acontecer na Champions League, ter toda a reta final disputada em Istambul, na Turquia, ou pelo menos na Turquia, talvez não só em Istambul, mas na Turquia. A própria Fórmula 1, você trouxe aí a informação e vai reforçar, vai ter circuito que vai ter duas corridas em sequência no intervalo de uma semana, não é isso, Tony? Então, talvez seja uma alternativa, não sei nem se para a Copa do Brasil, alguma coisa assim, separar um período da temporada para você mata-mata, um tiro curto, como se fosse uma mini Copa do Mundo. A gente vai ter que pensar, ah, mas a questão técnica do mata-mata, do ponto de corrida no Campeonato Brasileiro. Acho que esse ano não vai ser possível, não é, Tony? É. Primeiramente, o seguinte, a questão da Champions League está correta, caso vá para Istambul, porque a Turquia foi um dos países que melhor lidou com a questão da pandemia. vejam os senhores que até tem aí um microbiologista, doutor em microbiologia, Atila Yamarino, que faz vários vídeos no YouTube, vem fazendo aí sequencialmente vídeos importantes com convidados importantes, dando conta de que até ele comentou que a direita que governa, o viés de direita que governa a Turquia se deu muito bem no controle da pandemia. e o Partido Comunista se deu muito bem no controle da pandemia no Vietnã, um dos países que melhor controlou. Então, não é política, só aqui que parece que é. Então, no momento em que você não tem escola aberta, não pode mandar seu filho para a escola, comércio vai abrir e não tem com quem deixar a criança. Futebol, aonde para a criança? Onde é que vai ter juvenil sub-15? Como é que vai fazer isso da vida? Então, precisa ter teste. A questão de ter sede no Brasil é uma ideal, é muito interessante. Só que aonde vai ser? Só se for no Mato Grosso do Sul, Alex, porque tem 18 mortos, está bem controlado até lá o Mato Grosso do Sul. Mas em Campo Grande a sede. Porque em São Paulo não pode ser, em nenhum lugar. Então, o problema da pandemia é o descontrole total no momento no Brasil. Há um descontrole completo. Quero até lembrar que nós temos mais de 500 mil casos e menos de um milhão de testes. nós temos dois testes para cada caso. O ideal, no mínimo, é meia dúzia de testes para cada caso. Nós tínhamos que ter 3 milhões de testes. Nós temos 900 mil. Então, está difícil fazer futebol. Está difícil. Todo mundo infectado nos clubes. Na segunda-feira comentamos mesmo o Vasco lá, com 100 números de infectados com o coronavírus. Hã? 16. 16 infectados. Então, não tem condição. Tem que ter um controle para se fazer tudo isso. E quando se mexe com o jovem, com o idoso e com o jovem, o idoso é pior porque o idoso corre risco de morte realmente. O jovem, ele pode ser um vetor. E o jovem, coitado, você falar em criança no meio dessa pandemia, não tem escola ainda. Aliás, o brasileiro está querendo que o futebol venha antes da escola. A escola não abriu, mas tem que ter jogo. Eu não vi. Eu não vi ninguém falar. Alguém viu alguém falar de escola aí? A escola está fechada. Estadual, municipal, universidades. Está todo mundo discutindo mensalidade. Agora, eu não estou entendendo. Vamos voltar com o futebol num país que tem escola fechada? Tem alguém com problema aí nessa parada. Sério. É aquela história, é aquela história, né, Tune? O meu filho precisa ficar seguro. É, é. Meu filho precisa ficar seguro. Agora, jogador de futebol, funcionário de clube, o problema deles, eles estão lá para dar a minha... É o pão e circo. Eu preciso me entreter. Guarda municipal trabalhando, todo mundo tentando arrumar a situação, eles que vão. Agora, eu quero ficar na minha. Não pode, eu concordo, Alec. Está difícil de dar uma... Está muito difícil. É que nem os caras que são contra a quarentena, né, o cara está lá numa ilha, está num resort, está numa fazenda. Aí é fácil o cara estar contra a quarentena. Não, está difícil, o Brasil não tem lidado bem, a palavra não é minha, veja bem, nem de nenhum jornalista. A palavra são dos médicos e microbiologistas, e infectologistas. não sou eu nem o último político do Brasil, do primeiro ao último. São os técnicos no assunto. A situação é muito grave para se falar numa data. Ninguém bate pé em data nenhuma. Mas eu também acho, tenho que externar aqui, que hoje, a principal data que o Brasil precisa ter, não é só reabertura gradual, controle com máscara, etc. Não estou discutindo isso, fique claro, não é isso. A principal data que o Brasil precisa ter é de quando nossos jovens e crianças voltam a estudar. Entendeu? Essa é a principal data. E os caras querem fazer jogo com 19 infectados só num clube. Alguém está maluco aí. Espero que não seja eu. Anderson, você que acompanha no canal Só Esportes também, fala com muitos atletas, a visão do vôlei, do basquete aqui no Brasil, enfim, das artes marciais, há essa sofreguidão pelo retorno como existe no caso do futebol, porque a gente sabe que o futebol tem também aquele caráter entorpecente no bom sentido, não no mau sentido, para acalmar os ânimos de muitos, o que nem sempre acontece com outras modalidades, infelizmente. Mas o que você tem ouvido dos atletas das outras modalidades? Não, existe a preocupação, claro, com a situação da pandemia, muitos estão treinando por conta própria, alguns até de forma um tanto clandestina, a gente ficou sabendo de relatos de atletas que procuraram clubes para treinar, mas meio no anonimato, ali ninguém podia saber, mas para poder manter a forma e assim fizeram, mas eles têm essa preocupação, mas entendem que não dá para fazer isso agora, contra o assodamento, uma decisão assodada, por exemplo, voltando para o futebol, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, os casos em elevação, os hospitais de campanha complicados, tem o hospital de campanha do lado do Maracanã e o prefeito ensaiando o retorno do futebol com torcida, ele quer uma volta do futebol e prever a possibilidade de ter torcida para o público, etc. Foi os filhos dele lá, os filhos, a mãe, o pai dele, são os primeiros, no camarote, todos os clubes do Rio de Janeiro que voltaram a treina, e foi o Maracanã para assistir o jogo, no primeiro jogo, sem máscara, e vai abraçar o jogador depois do gol, a família dele. Tem que abrir, abrir a geral e põe todo mundo fantasiado de Batman. Eu vou falar, não tem ninguém preocupado com o que o povo está passando, não tem, não adianta procurar agulho em palheiro, não tem. É grana, manda o dinheiro. Todos os clubes do Rio de Janeiro, eu estou falando, todos que voltaram a treinar tiveram ao menos um infectado entre atletas e funcionários, todos. sabe o que é isso? E aí, sabe o que é o pior de tudo? Vai atrasar ainda mais o retorno do futebol brasileiro por causa disso. Exatamente. Exatamente, porque você fica contaminando, aí vai falar assim, ah, mas o jogador tem que ter consciência, aí eu vou dar o caso do Atlético Mineiro, o Uno teve, que foi o Cazares. Olha a bomba que vai estar acontecendo lá no Atlético Mineiro. Não, veja bem, nós poderíamos estar numa fase da pandemia que tudo estivesse voltando, mesmo os eventos sem público nenhum. Poderíamos. Veja bem, eu falei do Vietnã há pouco, o Brasil se vangloria de ter 54% de recuperados. O Vietnã tem 98% e não sai nenhum lugar. Tem 98%. a própria Espanha tem 69% de recuperados. 54% de recuperados é um número normal. Entende? Então, continua grave. Você não pode pegar esporte de contato e colocar as pessoas para trabalhar dentro do Brasil. Na Europa é uma outra história. Nem nos Estados Unidos não está rolando nada. O caos está solto nos Estados Unidos. Não só social, depois do assassinato hediondo do George Floyd naquela questão do policial lá em Minnesota, como também na questão da pandemia. A questão da pandemia nos Estados Unidos é gravíssima. Começaram a fazer ontem manifestação em Nova York, todo mundo coladinho, só Nova York teve quase tantos mortos quanto o Brasil inteiro até agora. Aquela região. Então, também está difícil. Só pode abrir onde dá, onde pode estar fácil, onde dá para resolver, que dá para ter testagem. para chegar nisso no Brasil, a sério, se acontecer antes não vai ser a sério. Para chegar a sério, isso é coisa de agosto em diante para esporte. Eu espero que possa abrir o comércio antes, mas para sério mesmo no futebol, isso é coisa para agosto em diante. Senão vai ter um monte, Ricardo, mais um monte. Agora, Anderson, nesse momento certamente estamos sendo xingados de comunistas, de esquerdotistas, partas, essas coisas todas, porque a gente está fazendo uma leitura da saúde nessa questão. O que mais me incomoda é a frase cretina quando você fala do número, quando a gente fala do número de, quando a gente fala do número de mortes, no sentido de alertar as pessoas para o perigo, vem alguém com aquela frase cretina. Ah, mas fala o número de curados. Ora, meu Deus do céu. É mais ou menos o cara colocou outro dia uma postagem que eu achei interessante. Faz uma manchete jornalística assim, Brasil supera a defesa da Alemanha, faz um gol, mas perde de 7 a 1. Ou a mesma coisa, como foi dito outro dia pela minha amiga Daniela Origela, com muita sabedoria no jornalismo, quando o avião pousa, não é notícia. Quando ele cai, é que é notícia. Então os caras ficam querendo passar pano, olha quantos mil recuperados, graças a Deus que tem esse tanto de recuperados. Mas a gente não pode usar esse argumento e deixar em segundo plano a dor das famílias que perderam alguém. E o cara vem e dá aula de jornalismo. O cara escreve meia dúzia de groselha no Facebook e quer me dar aula de jornalismo, me dizer como é que eu tenho que escrever um título, como eu tenho que conduzir uma matéria. Eu com 27 anos de profissão, o cara vem achar que tem a condição e me manda a frase cretina e o número de recuperados. Ora, meu Deus do céu, que coisa absurda, né? O coronavírus aqui na Baixada Santista já matou mais gente do que a dengue e a gripe em dois anos. Não sei se os senhores sabem disso. E os caras ficam com essa palhaçada de encher a paciência da gente. Ou então que todo mundo vai morrer mesmo, é inevitável. Mas, gente, não tem função. Isso é muito cretina, essa afirmação é muito cretina. Se vai morrer todo mundo mesmo, vamos mandar ver três tigelas de bacon agora na hora do almoço, vamos fumar tudo que é possível, beber tudo que é possível, dirigir em altíssima velocidade pela rua, sem capacete na moto, sem... Vai morrer mesmo? Aproveita a vida, né? Lasca o pau na história toda, né? Qual é o índice que o presidente falou que teria de infectar? 70%, não foi isso? O índice de mortalidade é 5,6% hoje, não é isso? 70% 70% da população brasileira é 140 milhões de pessoas. Se o índice de mortalidade se mantiver igual e os números não mudam, o número não muda do dia para a noite, nós teremos 7 milhões de mortos. Não vai acontecer. Mas é isso que ele acha que vai acontecer? Quer dizer que ele dorme achando que podem morrer 7 milhões de pessoas, é isso? Porque pelo número, 70% pega, 140 milhões pegam, 7 milhões morrem, porque o índice é de 5% de mortes, 10%, 14%, 5%, 7%. Como assim? Vai morrer 7 milhões? Mas peraí, vamos resolver a questão do... Então isso é... Não dá. Não dá, quem puder... Mas o que importa é pôr a bola para rolar porque os caras estão nervosos. e não vem o time jogar. Eu não dou mais a pena. O que importa é a bola rolar que nem o vídeo. Não sei se vocês viram na Síria que o campeonato voltou, o estádio vazio e a galera toda no roto do prédio aglomerado, assistindo, comemorando, o gol, quer dizer... certo, né? Os caras enforcam na Síria, eles enforcam os caras no guindaste, amarram o guindaste e ligam. E aí eles vão para o jogo de futebol para relaxar. Fala para mim que não é o mundo maluco. É o mundo maluco. Ô, Vitor, tem uma pergunta aqui que o Tony e o Vitor vão me ajudar a responder, o Anderson também. Põe na tela aí, ô Felipe, do Edson Luiz Antônio, por favor, que veio pelo Facebook. Eu vou ler por aqui porque eu não consigo enxergar na telinha, leio na telinha. Boa tarde, Alex e Companhia Limitada. Que bom poder acompanhá-los ao vivo novamente. Uma pergunta ao Tony e outra para os demais. Os pais do Ayrton Senna estão vivos? Exceto a irmã dele e o sobrinho, não sei de mais nada dos pais dele. E para os outros aqui, a dona Celeste, mãe do Pelé, é viva ainda? Se sim, quantos anos ela tem? Abraços a todos. A mãe do Pelé é viva pelo que conta, né? É viva, eu só não sei a idade, mas acho que ela já tem mais de 90 anos já. Sim, o Pelé tem mais de 70, né? Ela foi mãe bem nova, né? Do Pelé, acho que se bobear, acho que ela não tinha 20 anos ainda quando ela foi mãe do... Se não, ela ia estar batendo no 100 já, né? Mas ela, a dona Celeste, é viva ainda. E agora, sobre os pais do Ayrton Senna, acho que o Tony pode responder melhor do que eu. Sim, estão vivos. O seu Milton mora em Tatuí, muito doente, já não anda mais, e o seu Milton Senna, o Milton da Silva, que o Senna é o sobrenome da mãe dele, o seu Milton da Silva no sítio em que o Senna construiu em Tatuí. O Senna construiu uma grande área, inclusive com lago artificial e tudo mais. E a mãe dele também, quando não está em Tatuí, está em São Paulo, uma senhora, aí os dois, se não me engano, no beirão dos 90 anos, a irmã, a Viviane Senna, o Leonardo Senna, e o irmão, juntos aí na fundação Ayrton Senna, e o sobrinho, o Bruno Senna, que está na Europa, correndo de, agora, claro, tudo parado, mas vai voltar também o campeonato mundial de Endurance, né? Ele que foi campeão mundial, há dois anos aí, de Endurance, corre sempre as 24 horas de Le Mans, enfim. Mas os dois pais do Senna são vivos, sim, com muita idade. Aliás, uma coisa... Muito bem, Senna. Só uma coisa, o pai do Senna e a mãe do Senna são vivos, mas ele vive recluso, né? Então, quando aparece alguém aí em São Paulo, é a mãe dele, o pai dele fica muito esse disse-me-disse, o que está acontecendo, já faleceu, porque o pai dele vive recluso há muitos anos, essa é a história corre. Muito bem. Senhores, meio-dia e 26, a gente está caminhando para o final do programa. Ô, Antônio, aproveitando aí que você trouxe essa informação, complemente aí sobre a volta da Fórmula 1, estamos na expectativa aí para a Áustria, é isso? É isso. Deixa eu só atualizar os calendários das categorias principais. A Fórmula 1, Áustria confirmado 5 de julho, depois Hungria, Áustria vai dar dupla 5 e 12 de julho. Eles até deram o nome do segundo grande prêmio de 12 de julho, o grande prêmio da Estíria, que é a região da Áustria lá, chama Estíria. E a Hungria 19 de julho, o grande prêmio da Grã-Bretanha 2 de agosto, teremos o grande prêmio, que vai se chamar grande prêmio de 70 anos da Fórmula 1 também, 9 de agosto em Silverstone, está com esse título bonito, grande prêmio do 70º aniversário, grande prêmio da Espanha 16 de agosto, Bélgica 30 de agosto e Itália 6 de setembro. Essas corridas estão confirmadas. As corridas que ainda tem contrato, Abu Dhabi, Azerbaijão, Bahrein, Brasil, Canadá, China, México, Estados Unidos, Japão, Rússia, Singapur e Vietnã. Todas essas provas têm contrato e podem acontecer. O grande prêmio do Brasil pode acontecer. Portões fechados, provavelmente. Eu ouvi dizer aí que estavam querendo esperar ontem mesmo, notícia do UOL, que estavam esperando para ver quando começam a vender ingresso de novo. Não sei que ingresso, como é que vai ter grande prêmio Brasil com portas abertas? Só um milagre de Nossa Senhora Aparecida em novembro ou 70 mil pessoas em Interlagos. Não dá para acreditar. De qualquer maneira, vamos torcer. Agora, já com portões fechados, pode marcar que acho que não tem problema. Dados os testes e a ideia da FIA, como é que a FIA e a Liberty Media vão trabalhar com isso. As corridas que foram canceladas, não vão ter mais mesmo, Austrália, França, Mônaco e Países Baixos, que seria na Holanda. Isso a Fórmula 1. MotoGP. A MotoGP está marcada para o dia 9 de agosto a abertura, o grande prêmio da República Tcheca no circuito de Brinô. E é uma corrida que no momento está tudo certo. O calendário da MotoGP tem República Tcheca, Áustria, São Marino, Espanha e Aragão, Tailândia, Malásia, grande prêmio das Américas nos Estados Unidos em Austin, a Argentina e Comunidade Valenciana, outra corrida na Espanha. Estas, as que estão garantidas até o momento. Futura a Deus pertence. Há corridas apenas adiadas que podem ter nova data. Ainda não tem Espanha, França, Itália e Cataluña. Mais duas na Espanha. E as canceladas, não teremos Alemanha, Holanda, Finlândia, Reino Unido, Austrália e Japão. Essas não vão ter medo. Então, a MotoGP, até agora, a estreia da MotoGP, 9 de agosto, grande prêmio da República Tcheca, transmissão da MotoGP esse ano, Fox Sports, tá certo? Estou avisando porque saiu lá do Sport TV a MotoGP. E a Indy, Fórmula Indy, Texas, sábado, 9 da noite, transmissão pela Band, primeira corrida da Indy. Depois teremos Indianápolis no Circuito Misto, 4 de julho, dia do aniversário dos Estados Unidos, da Independência. Elkhart Lake, no Wisconsin, 11 de julho, rodada dupla, 17 e 18 de julho, rodada dupla em Iowa, Mid-Ohio, 9 de agosto, e as 500 milhas de Indianápolis, 23 de agosto. 30 de agosto, Illinois, Oregon, 13 de setembro, Califórnia, 19 e 20, perdão. Teremos mais uma corrida em Indianápolis no Misto, 3 de outubro, e São Petersburgo na Flórida, 25 de outubro. Esse é o calendário da Indy, que terá o Tony Canaan e o Hélio Castro Neves nos ovais. Então vamos aguardar sábado esse retorno da Indy, aliás, com os pneus podendo correr apenas 35 voltas, que a Firestone não está confiando nos pneus porque testou pouco. Então a cada 35 voltas pelo menos uma troca. E vamos ver aí a corrida, 9 da noite, a estreia da Indy 2020, tá certo, Alex? Muito bem, senhores. Eu vou já pedir então os destaques finais, meio de e-mail. Tony, já que você está aí com... trouxe as notícias, eu me despego com você neste programa. Segunda-feira estamos de volta. Tá certo, Tony? Valeu, um abraço. Legal. Um abraço, um abraço Anderson, um abraço Vitor, Alex e o Felipe Ernst Bastidor, todos que nos acompanharam. Tony, me ouviu? Diga. O Alex travou. Alô, agora sim, nós estamos no ar. Então tá bom. Eu mandei um abraço para todo mundo aqui e ao nosso ouvinte, espectador, também um grande abraço, né? E vamos pensar com consciência, tá certo? não queiram ninguém mal aqui, nos queiram bem porque custa pouco, porque realmente a situação é essa e nós estamos aqui discutindo a situação como ela é, não é como ela deveria ser ou como eu gostaria que ela fosse, né? Contra fatos, não há argumento. Então, é meio óbvio que as coisas estão assim, basta ter um pouco de consciência nesse momento e pensar que nós queremos voltar à normalidade de nossas vidas e o esporte faz parte das nossas vidas. Nós aqui que estamos fazendo programa, você aí que está acompanhando, o momento certo vai chegar, não adianta colocar a carroça na frente dos bois, como diria o filósofo, né? Então, fica o meu abraço e um grande fim de semana, o resto de semana, fim de semana e segunda-feira estamos de volta. Até mais. Valeu, Tony. Fica por aí na janelinha para a gente ouvir as últimas informações do Vitor e do Anderson. Anderson, canal Só Esportes também, vocês têm feito umas lives, você e o Ted Sartori, né? Tem alguma novidade para adiantar? Aliás, tema livre também no seu destaque final, alguma coisa que faltou que você queira colocar? Fique à vontade, Anderson. Um abraço a você, Alex, um abraço ao Dias, Tony, ao Vitor, canal Só Esportes, né? Sexta-feira tem mais uma live da Live Só Esportes no Facebook e no YouTube do Só Esportes, né? Hoje a gente deve anunciar o convidado, deve ser uma pessoa bem bacana, vai ser bem legal a entrevista de sexta-feira, num novo horário, né? Em função dos compromissos do Ted e tal, a gente vai fazer na parte da manhã, vou fazer a hora do almoço de 11, 11h30, vai ser, esse mês de junho vai ser na parte da manhã, mas meu destaque veio até para responder o internauta que perguntou a Dona Celeste, né? Eu achei uma matéria aqui na internet de 2013, que foi inaugurada uma estátua dela grávida, em Três Corações, dela, enquanto grávida, em homenagem ao Pelé também. Na ocasião, em 2013, ela tinha 90 anos. Então, imaginar que ela seja com 97 agora. vida longa, Dona Celeste, a rainha mãe, abraçar o rei, todo mundo, e aos internados que acompanham mais o programa, um abraço a todos e até a próxima. Valeu, Alex. Valeu, Anderson. Obrigado. Obrigado pela informação importante também. Vitor de Andrade, o curioso do futebol, o homem que pensa nas pautas impossíveis. Ele põe aquela fantasia de Tom Cruise e toca aquela música que a missão impossível é uma pauta. Não, para o Vitor de Andrade. Solta aí qual é a novidade que está chegando no curioso, Vitor, e o seu destaque final também em tema livre. Fique à vontade. Vamos lá. Daqui a pouco, aliás, um tema que a gente discutiu bastante, a gente vai fazer um artigo sobre a irresponsabilidade dos dirigentes do futebol, que vai causar o atraso do retorno do próprio futebol. Tem um monte de time que voltou a treinar e tem um monte de gente contaminada e se espalhou, é óbvio que se espalhou. Também a gente vai iniciar uma série sobre o futebol no Vale do Ribeira. Entre hoje e amanhã, o primeiro time é a União do Vale, que só disputou um ano lá de Juquiá. E também vamos falar do comercial de registro, fazer uma série de reportagens sobre o futebol no Vale do Ribeira. E hoje eu também faço live, 19h30, no YouTube e no Facebook sobre o Campeonato Brasileiro da Série D. Vamos discutir com um pessoal legal o que já aconteceu de Série D, falar da história da competição que começou em 2009 com o São Raimundo do Pará, lá de Santar em campeão. E o que pode se esperar para esse ano, se é que vai ter para todas as questões que a gente já falou no programa de hoje. Tá certo, Alex? Um abraço a todos, um abraço ao Tony, um abraço ao Anderson Firmino e valeu para o pessoal que acompanhou a gente tanto no Facebook como no YouTube. Beleza, Vitor. Obrigado. Agradeço novamente ao Vitor de Andrade por uso do futebol, Anderson Firmino, Tony Vasconcelos e o Felipe Rei nos bastidores fazendo mais esta edição do Esporte em Destaque. Os senhores têm acompanhado esta forma, este formato do programa neste período de isolamento social quando necessário, o que a gente sempre fala. não é querer amarrar a pessoa em casa, mas se você pode, fique em casa. Se for sair, tome todos os cuidados usando a máscara, higienizando as mãos, evitando as aglomerações. Se você for ao mercado, vá, compre o que você precisa, não fique zanzando, não tire a máscara dentro do mercado depois que passa pelo segurança do mercado. Eu vejo isso aqui em Santos acontecer toda hora. Então tenha também responsabilidade, um pouquinho de consciência, como disse o Tony, que responsabilidade que você tiver, mais rapidamente a gente vai enfrentar e resolver essa situação da pandemia enquanto aguardamos a chegada da vacina, do medicamento que seja 100% seguro para que possamos dar andamento na nossa vida e até quando possamos voltar nesta condição para o nosso estúdio lá da Boca News TV. Tá certo, meus caros? Agradeço a todos pela audiência. Nos encontramos novamente na próxima segunda-feira. Espero que com muitas novidades. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Cuidem-se. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do Estúdio Digital.